Olá para todos Eu vim aqui, estou trabalhando No campo de golfe Para trazer o Alice para poder Jogar golfe E dá uma olhada só Nele jogando golfe e no local Muito lindo gente Go Alice Oooo Uh oh. You can golf, Alice. Either Lunder or Ole Miss? Yes, Lunder or Ole Miss. Hi. Bye. Bye.